Música Fala pessoal, aqui quem fala é o Pedro, dono do canal Peberubes Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a como, né, pegar uma vinheta já pronta Editar ela para os seus vídeos, beleza pessoal, no Camtasia Pessoal, vocês vão entrar aí, né, aí na descrição vai ter uma porrada de, são quase 30, eu acho, de vinhetas, beleza Já pronta, só vocês fazerem o download, beleza, estar aí na descrição Pessoal, vocês irão entrar na sua, de preferência, né, o link lá é pelo Meg, pelo outro site lá, tá Aí vocês vão fazer o download dela, beleza, ela vem em formato 1R Dentro dela, pessoal, vai vir esses 4 arquivos, beleza Vocês vão clicar com o botão direito no arquivo em pack E vão dar um instalar Aí pessoal, como eu já tenho ele, beleza, estão vendo aqui que ele já existe no meu Eu vou dar um, não, não vou substituir, mas o seu, como você ainda não vai ter, ele vai instalar normal, beleza Vocês vão dar dois cliques aqui no project Tá E ele vai abrir ele com o Camtasia, beleza Vou guardar o meu abrir aqui e volto Ok pessoal, abriu aqui, tá vendo A gente pode tocar aqui, tá, eu vou colocar aqui pra vocês verem Só que vocês sabem, né pessoal, o Camtasia dá o lag aí mesmo Aí vocês vão dar um zoom, tá, pra vocês verem aonde vai ter texto Tá Eu acho que essa daqui é um texto só, né É um texto só, você clicando nela, você vem em Colors Aí, aqui, vamos supor aqui que eu quero colocar BB Nubes Beleza Aí você pode vir até aqui, mais ou menos, ó Né E dar um play, ó Tá vendo pessoal, ela já vem prontinha, beleza Aí pessoal, é só vocês fazerem isso Editar direitinho aí, do jeito que vocês querem Tem uma mais bonita do que a outra E bem legal, pessoal Então pessoal, se eu tiver ajudado vocês Não esqueço de dar aquele like maroto Que ajuda no crescimento do canal Falou pessoal